Tua informação da Polícia Catac, já vem com a condição lá no Tama Sala e a membro Polícia Ida em Residência Becorao Hun e a terça Tukuru a madrugada, horas Timor-Leste, a Foyne, com nada de entrega, já vem com a Polícia Esquadra Cristo Rei e com o serviço de Informação Polícia Cristo Rei, descobre que a suspeito não envolve a caso Rama Ambon Hannaema e a área Ayobini-Okotu. Além da Polícia Esquadra Cristo Rei, retando informação se Polícia NID no membro guarda-prisa um catac, suspeito não envolve a caso Naoq Ossamea no Mutin o Valor Rihun Ruan Nulo Residência e a Procurador Zeral em Residência. Suspeito não mostrando o cleptopida o relógio e o folha em Dolar Rihun Ruan Nulo Residência e a Minamorim Buterida. Suspeito não submete ao novo processo de identificação durante a hora Anul Residência e a Esquadra Cristo Rei, a Foyne entrega para a Polícia Nacional de Investigação Criminal, onde continua o processo de investigação, a Foyne Louribadete e a Sela de Detenção durante a hora Anul Residência e a Moloca apresenta para o Tribunal, onde tu ir primeiro o interrogatório. Tu ir informação se Polícia Cata, suspeito não desconfia naoq Procurador Nia Sassan Sirane, também retangravação câmeras de TV. Napoleão Saver, Osvaldo Amaral, Ziumen